Olá, hoje eu quero te mostrar como funciona o livro de notas e como você faz para configurar esse livro de notas dentro do Moodle. A primeira coisa é você encontrar como você acessa o livro de notas. Ele está aqui dentro do menu, desse bloco de administração, nesse item configuração do livro de notas. É só acessar e aqui vai abrir o livro de notas, que anteriormente era chamado de quadro de notas. No livro de notas a gente tem essa categoria padrão, que no caso aqui ela se chama sala modelo para tutoriais. O nome da categoria fica com o nome da sala, como se fosse uma categoria padrão. E você pode mudar se você quiser. Para que servem essas categorias? Elas servem para você agrupar partes da nota ou atividades e você dar um tratamento diferenciado na nota dessas atividades. Por exemplo, se você observar bem esse livro de notas aqui, que eu abri de exemplo, nós temos algumas atividades, sendo que duas dessas atividades são questionários aqui em cima. Esse questionário tema 1 e temos também o questionário tema 1 substitutiva. Ambos valem 50 pontos, tá certo? E nós precisamos agrupá-los aqui em uma categoria, para que a gente possa escolher somente a maior dessas duas notas, tá certo? Que uma possa realmente substituir a outra. A maior nota é a que vai valer. Você vai ver que o quadro de notas aqui, o livro de notas, está somando 150 pontos e não é o correto. O correto aqui no nosso caso é que ele some 100 pontos, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma nova categoria que está nesse botão aqui embaixo. É só clicar no botão. O nome da categoria, vamos chamar de prova 1, por exemplo. E a forma de agregação que a gente quer para essa categoria não é a média ponderada das notas. A gente quer a maior nota, tá? Se você quiser, por exemplo, a soma das notas, é só deixar nessa forma de agregação natural, tá bom? Nesse caso nós vamos escolher a maior nota, por quê? É uma prova e sua substitutiva. Então a gente gostaria que a maior nota que ficasse valendo. Uma coisa importante a ver aqui é que no total da categoria, aqui nessa sessão, você tem que dizer, no nosso caso, a nota máxima é 50 pontos, então você vai colocar 50 aqui, tá certo? O total dessa categoria, entre a prova e a sua substitutiva, a nota máxima que o aluno pode obter é 50 pontos, tá certo? Então, nesse caso a gente vai colocar o valor da nota da atividade, tá? Se for maior nota, né? Se for soma das notas, você vai ter que pensar qual é a soma máxima que o aluno pode chegar e você vai colocar aqui o valor, tá certo? Então no nosso caso aqui, como vai ser uma prova que vale 50, ou o valor da sua substitutiva, cujo máximo também é 50, com a nota máxima dessa categoria é 50 pontos. Então nós vamos criar aqui, é só salvar as mudanças. Você vai ver que criou a categoria prova 1, tá certo? Mas ela não tem nada dentro ainda, né? Não tem nenhuma atividade dentro dela, ela vale 50 pontos, tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mover essas duas atividades para dentro dessa categoria. Isso é muito simples de fazer, tem várias maneiras, mas eu vou mover uma por uma para você ver. Só clicar aqui nesse botãozinho de mover, na hora que você clicar em mover, ele vai abrir uma outra tela com uma setinha dizendo, isso aqui é mover para onde? Nesse caso nós vamos mover aqui, para dentro de prova 1. Então é só clicar aqui, aquela atividade já vai passar para dentro de prova 1, aqui questionário tema 1. Vamos mover também questionário tema 1 substitutivo. É só colocar para dentro de prova 1, pronto. Agora as duas atividades estão dentro dessa categoria prova 1, cujo máximo é 50 pontos, então vai ficar a maior nota das duas. O total da prova 1 vai ser pego a maior nota, vale 50 pontos, e agora nosso livro de notas já soma 100 pontos. Então a gente criou uma categoria, colocou aqui as atividades dentro, e as atividades, como está pegando a maior nota, o total da categoria 50, agora o livro de notas, essa categoria, o total dessa categoria, junto com as outras atividades, já soma 100 pontos. Tá certo? Então é muito simples de configurar, você pode configurar outras maneiras mais complexas, mas essa é uma configuração básica para o livro de notas.